MÚSICA Vamos ver essa bola chegando aqui no Maranhão, dois para a perna esquerda, ajeitou, olha a batida, golaço, goooooool Tome contra golpe, entra aí para o campo de ataque com velocidade da equipe do Maranhão, está 2x2, próximo terceiro gol no jogo, passou o Barata para a Lune Fundo, cruzou, boa chance, Camarão limpou o lugar Barata limpou, passou para a grande área, olha o Maranhão chegando, a bola com o Céu Roubando essa bola, acelerando, passou o Barata, dominou a de frente para o gol, para a esquerda, bateu, pegou o goleiro, entrou, goooooool Sobrou com o Maranhão, resiste, vem a finalização, a bola desviada, caiu na direita, daí o sorriso, passou por todo mundo, passa com o perigo Vai Vinícius, vai o Barata, 6 minutos é segundo tempo, o Fortaleza vence 2x0, levantamento, não segura o pau, toque de cabeça, tira a... Vamos ver, vamos ver, vamos ver o time do Londrina, as poucas chias que tem nesse lugar O time do assistente, as chances são, a bola alçada na área, em arrancadas individuais, mas as conexões do time Vai dar uma virada, tem um soco ator, tem um subida, tem um soco ator, tem um soco ator, tem um subida, tem um soco ator E aí o Maranhão tenta se mandar no contra-golpe, na velocidade lá pela direita dos Vinícius Parata, superando a marcação do Del Carvalho O Bahia, primeiro pegando o Nautico, quarto, Bahia-Mandante, e o Fortaleza-Mandante pegando o Alto Levantamento na área, o Papai Branco Jefferson, gol! E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Barata limpou, quem sabe pode ser agora, passou por todo mundo, bateu para o gol! O Barata, a perda é a esquerda, batiu, bateu! O Barata! O Barata, passa por ele, passa por Deus, é um riso demais! O Barata, o Barata, vai vir! O Barata, vai vir! A bola fica muito viva, olha só! O Barata, está autorizado! É da esquerda, colocou no primeiro pote, subiu de cabeça! Passa! Gol! E a abertura! Devolução na ponta direita! A descida é boa! Se mandou o bode Gregório, ali é a marcação do Richardson! ele encara, fica no X1, dá um tapa para trás! Presta na perda! Vem, o Barata, vem! O Barata tem mais uma chance! Devou na conversa primeiro, vai encargar! A gente está começando pelo mais atrás, é o Barata, que é ali. Muito bem, dá uma festa de contribuir, mais, muito espaço importante! Vem o Barata! A Brasileira, se tem uma boa habilidade, se tem uma coisa que eu posso chamar, eu vou fazer isso. Música O que é isso? O que é isso?